como deixar suas flores brilhando eu tô muito feliz e essa daqui é minha felicidade eu vim compartilhar com você eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com todo mundo e se for possível mandar esse like porque ele vai ajudar muito e fora que ele é lindo gente olha que apresentam que eu ganhei do meu amigo do ninho uma vinca florida salmão rosa é rosa claro branco e tem uma outra cor também tem um rosa um pouco mais claro tipo um roxinho que não dá pra ver aqui eu tô apaixonado e hoje eu vou trazer uma dica tão especial que vai deixar sua flor brilhando ela vai ficar simplesmente linda então não sai daí porque aqui é direto para o assunto jogo rápido e esse amigo meu ele me deu um presente que esse fertilizante aqui para flores isso aqui é o horto dele o zap dele entra lá em contato porque ele tem um preço super bacana em flores é um parceiro aqui do canal do projeto isso daqui se eu não me engano é o fertilizante 13 40 13 isso aqui é incrível poucas pessoas têm isso daqui já viu quando a gente compra é uma flor alguma planta na floricultura ela vem bonitona depois ela morre eles colocam isso daqui é isso aqui que mantém sua flor bonita é isso que eu vou colocar aqui agora você também pode encontrar qualquer floricultura também é possível e agora eu vou deixá-la linda ela já tá bonita eu vou deixá-la agora brilhando maravilhosa então pessoal que tá a garrafa um cliente está ali ó show da o zoom você vai pedir precisar de uma colher dessa é pequenininha essa colher aqui não pode ser da grande para um litro de água potável como é uma adubação líquida a absorvição dos nutrientes será muito mais rápido do que um fertilizante normal esse fertilizante aquele é mineral tá bom então a gente vai pegar um pouco e a gente vai colocar pronto só isso agora você deve mexer vou botar tampa vou sacudir e vou mexer vai lá perto da raiz ó só jogar você faz isso em 15 em 15 dias isso é absolutamente incrível um dos segredos de olambra toda vez que você compra uma planta setenta por cento tá escrito ali no roto olambra eles utilizam isso aqui uma dica muito especial é por isso que eu vou te pedir que você compartilhe esse vídeo compartilhe essa terapia de ter uma produção de flores uma produção de alimento isso daqui você consegue enxergar deus porque isso daqui incrível dependendo da variedade você deixa no sol ou na sombra e depois é só esperar a folha brilha as flores um tá linda com todo o brilho vai ser maravilhoso gente de cada dica para você fica na paz meu abençoado minha abençoada até o próximo vídeo vai correndo deixar a sua planta linda e maravilhosa porque aqui é dica é prática é terapia é um estilo de vida é algo lindo pra você